Item de número 27, processo 48.500.0020.60.20351. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela COVÓ Geração de Energia Elétrica LTDA, com vistas à recomposição do prazo de autórgata da pequena central hidrelétrica COVÓ, localizada no município de Mangueirinha, Estado do Paraná. Relator, diretor Reiv Barzo dos Santos, informo que é a pedido de sustentação oral para o item. Trata-se de solicitação formulada pela COVÓ Geração de Energia Elétrica Limitada para a recomposição do prazo de autórgata da PCH COVÓ, que se encontra vigente desde 31 de março de 2006, pelo prazo de 30 anos. A Resolução 680-2015 estabeleceu as condições e procedimentos para a recomposição do prazo de autórgata de pequenas centrais elétricas otorgadas sobre a égide da Resolução 395, de 4 de dezembro de 1998. O regulamento visa a recomposição do prazo de autórgata de usinas que tiveram um licenciamento ambiental suspenso por ato do poder público, portanto, por fatos alheios à vontade do empreendedor e poderiam comprometer a realização do objeto da autórgata. Depreende-se do voto condutor quando a deliberação da Resolução 680-2015 que é a essência da proposta é identificar os casos excepcionais que vão além dos riscos administrativos barras ambientais ordinários que devem ser suportados pelos agentes e que não se deve confundir análise à luz da Resolução 680 com as demandas ordinárias de situações discludentes de responsabilidade ou revisão de cronograma, as quais podem ser realizadas a qualquer momento pelo agente que se sentia prejudicado. Outro ponto importante destacado no voto refere-se ao fato de que a pretendida regulamentação buscava viabilizar os empreendimentos que, devido à suspensão da análise para a emissão de licenças ambientais declaradas pelo poder público, tornaram-se inviáveis e ainda se encontram em operação. Aquelas usinas que foram viabilizadas a respeito da redução do prazo de autorização não deveriam ser atingidas pela nova proposta, isto é, a regulamentação aplicava-se somente aos empreendimentos que ainda não entraram em operação e nem comercializaram a sua garantia física. Ao deliberar, a diretoria colegiada acompanhou esse voto aprovando a emissão da Resolução 680, que em seu artigo 1º prevê que sejam atendidos os seguintes requisitos conforme transcrita a seguir. Artigo 1º. As usinas otorgadas, sob a ajuda da Resolução 395, de 4 de dezembro de 1998, que se encontram com obras não iniciadas e que tiveram licenciamento ambiental suspenso por ato do poder público, terão o prazo de otorga recomposto, de forma a compensar a contagem do prazo original de 30 anos, desconsiderando o período em que a análise ambiental esteve formalmente suspensa. Parágrafo 1º. As usinas poderão requerer a recomposição do prazo em até 90 dias, após a publicação desta resolução, mediante a apresentação de documentos que comprovem o ato do poder público. E o parágrafo 2º. O requerimento deverá vir acompanhado do comprovante de aporte de garantia de fiel cumprimento nos termos do anexo 1 da Resolução Normativa 673, de 4 de agosto de 2015. Doutor Reis, só uma questão de ódio. Tem uma sustentação oral, o senhor? Eu entrei na fundamentação, foi então... É, entrou, talvez fosse bom interromper nesse ponto. Desculpe, desculpe. Então, por favor. Então, a sustentação oral, eu tinha esquecido. Então, convido o senhor Alberto Bulda Silva, representante da Covoa Geração de Energia Elétrica Limitada, para fazer uso da palavra. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor procurador. Bom dia, senhor secretário. Obrigado pela oportunidade. O doutor Reis, eu falei com ele um pouco mais cedo, antes da reunião. Acredito que, possivelmente, o voto dele não vá mudar. E até como ele começou a recitar o voto, acredito que a posição dele permaneça, mas, de qualquer forma, eu vou tentar convencê-lo do contrário aqui, pelos argumentos que eu vou mostrar. Talvez não tenha funcionado. Bom, o doutor Reis já falou um pouco do histórico do processo. No dia 22 de dezembro de 2015, foi protocolado o pedido de recomposição do prazo de outorga. Passou-se um tempo, em 13 de dezembro de 2017, um pouco mais de um mês, foi emitida a nota técnica 152 pela SCG e foi recomendada a prorrogação do prazo de outorga por 1.523 dias, de um total de 3.719 dias que a Covoa Energia havia requerido. De fato, a gente reconhece que nem todo esse período que foi requerido inicialmente merecia a recomposição, mas nós entendemos que, como vai ser explicado mais à frente, pelo menos algum período a mais merece ser reconhecido. O que acontece é que esse processo foi deliberado e foi tramitado muito celeramente após o sorteio do diretor-relator. Então, o que justifica efetivamente a minha sustentação oral aqui é somente para requerer à diretoria que retire o processo de pauta a fim de que o agente possa ser ouvido antes de um julgamento final e a fim de que o agente possa apresentar documentos adicionais que são absolutamente necessários para a correta apreciação desse processo. E isso pelo seguinte, a medida mais adequada, a medida mais prudente, mais econômica e eficiente nesse momento, seria, de fato, a retirada do processo de pauta. Porque isso vai evitar, efetivamente, que não realizar uma reunião e não conferida à covó a chance de apresentar documentos adicionais, o agente tem que, na verdade, se resignar e apresentar um recurso que vai gerar a necessidade de uma distribuição a novo relator e, enfim, o processo não vai ser resolvido de forma célere como tanto a ANEL quanto nós queremos. E dois pontos específicos que eu gostaria de ressaltar e que justificam a necessidade de reunião, apresentação de documentos adicionais e retirada de pauta. A SCG e a Relatoria fizeram, certamente, um bom trabalho ao analisar o processo, mas tem dois períodos que são importantes e que eu acho que devem ser vistos pela diretoria. Um primeiro período, e aqui eu tenho a linha do tempo que mostra exatamente qual é o histórico do processo, um primeiro período é logo após a suspensão do processo, da cessação, na verdade, da suspensão do processo de licenciamento ambiental no Paraná. O Paraná publicou duas resoluções, a resolução SEMIAP 05 de 2010 e a resolução SEMIAP 09 de 2010. O que acontece é que a primeira resolução ela continha erros, ela era contrária a uma determinação do CONAMA e tinha equívocos materiais também na sua própria redação. Então, na resolução 09 de 2010, o SEMA e o IAP resolveram modificar o procedimento para o licenciamento ambiental, para a retomada do processo de licenciamento ambiental. Então, só foi a partir daí, ou seja, a partir de 8 de novembro de 2010, que, de fato, os empreendedores puderam voltar a fazer o licenciamento ambiental no estado do Paraná. E é importante ressaltar aqui que existem duas decisões da ANEL que consideram o dia 8 de novembro de 2010 como a data efetiva a partir da qual o processo de licenciamento ambiental no estado foi retomado. O primeiro caso que eu queria mencionar é a PCH Confluência, a resolução autorizativa é 5981 de 2016 e o segundo caso é a PCH Bela Vista, a resolução autorizativa é 6019 e também de 2016. Ambos os casos foram da relatoria do doutor Tiago. Então, esse é o primeiro período adicional que a gente acredita que deve ser considerado na recomposição. mas há também um segundo período. Eu vou voltar para a linha do tempo que é mais fácil. Logo depois da apresentação do estudo ambiental simplificado, o IAP fez várias solicitações e teve alguma confusão na tramitação do processo, mas o fato é que após a apresentação do pedido havia seis meses somente para que o IAP apresentasse a emitir-se a licença prévia. Só que ele demorou muito mais do que isso, ele demorou um período superior a um ano. Então, considerando os seis meses de prazo máximo que ele tinha para efetivamente emitir a licença prévia, há uma extrapolação do prazo máximo de 520 dias. Então, isso por quê? Porque não havia nesse caso específico nessa PCH necessidade de EIA-RIMA nem audiência pública. Então, a demora do IAP em efetivamente emitir a licença prévia é injustificada. É possível a ANEL, a diretoria da ANEL, não só reconhecer, é excludente com base na 180, mas também com base no parecer da AGU 03-2015, que se aplica nesse caso e também com base na lei 13-360 no artigo 19. E é uma medida que seria eficiente de ser implementada agora, porque evitaria qualquer outro tipo de discussão sobre esse período em que efetivamente a PCH COVÓ não pode iniciar as suas obras. Então, para resumir, caso a diretoria de fato decida não retirar o processo de pauta, a COVÓ simplesmente pede que alternativamente a diretoria considere acrescer ao período já reconhecido na nota técnica da SCG, ou seja, acrescer aos 1.523 dias já reconhecidos, o período adicional de 160 dias, que se refere à diferença de data de emissão da resolução SEMA e AP, que permitiu a retomada do processo de licenciamento ambiental no Paraná, e mais os 520 dias relativos ao período de atraso do IAP em efetivamente emitir a licença prévia. Então, esses são os pedidos. O principal, que é de retirada de pauta do processo, e se não, o reconhecimento desses dois períodos adicionais como justificando a prorrogação da autóloga. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Trata-se de pedido de recomposição de prazo de outorga com fundamento na resolução normativa 680-2015. No caso, a área técnica atestou que os requisitos para a recomposição do prazo foram preenchidos, notadamente o fato de o licenciamento ambiental ter sido suspenso por ato de poder público. Aqui a procuradoria só faz uma ressalva que o parecer mencionado pelo representante da tribuna não se aplica no presente caso, porque o parecer ele fala de atraso no licenciamento de órgãos federais, e aqui a gente está tratando de um órgão estadual. Então, a procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pela possibilidade jurídica de recomposição do prado de outorga nos termos propostos pela SCG. Eu gostaria de agradecer a referência na sustentação oral em relação à agilidade nos nossos processos. Isso mostra que existe uma mudança positiva na área técnica, não só a diligente, como ao chegar ao processo na relatoria, o processo tem uma celeridade adequada. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, é fazer com que processos que entram na agência ele seja analisado, não só de forma consistente, mas também que tenha um prazo o menor possível, porque aí a gente realmente dá uma maior celeridade às decisões que são tomadas na agência. E a segunda questão é com relação à retirada de pauta. Evidentemente, isso nós, ao ser divulgada a pauta, nós recebemos uma solicitação do agente e na solicitação que ele colocou nessas duas argumentações, nós vamos fazer uma contestação também. Ao pedir uma análise da área técnica, nós verificamos que todo esse aspecto que foi considerado já tinha sido analisado na nota técnica, portanto, nós já estávamos considerando no voto. Depois eu vou fazer uma avaliação específica sobre os dois pontos que foram considerados. O primeiro, com relação à resolução com a nota do IAP, que ele faz uma citação, duas datas da nota do IAP, depois eu vou fazer uma avaliação específica sobre essas duas ponderações que foram feitas. Primeiro, com relação à retirada de pauta, vamos manter o processo de pauta. Motivado pela suspensão de licenças ambientais pelo Instituto Ambiental do Paraná entre os anos de 2003 e 2010, a COVOL solicitou a recomposição do prazo de exigência dessa outorga, uma vez que considerou ter atendido as exigências da resolução 68 de 2015. Inicialmente, verificou-se a situação da COVOL com as obrigações intrasetoriais no sistema de controle de adiplência de agentes de mercado gerido pela Suprema Interessante de Administração e Finanças, a SAF, constatando que ele se encontra adplente. Ademais, confirmou-se o cumprimento da resolução normativa 378 de 10 de novembro de 2009, visto que a composição da cadeia societária se encontra preenchida e atualizada no sistema disponibilizado no sítio eletrônico da ANEL e na internet. Em seguida, prosseguiu-se a análise da documentação e argumentos apresentados. A primeira condição estabelecida na resolução foi atendida uma vez que a PCH-COVOL foi otorgada sob a ex da resolução 395-98. A segunda condição estabelecida no normativo, qual seja, obras não iniciadas, também foi atendida. O relatório de acompanhamento e empreendimento de geração de energia elétrica elaborado em março de 2016 pela SFG comprova que as obras não haviam sido iniciadas na época do pedido de recomposição do prazo conforme na tabela 1. Então, a tabela 1 apresenta um relatório da SFG que identifica um cronograma com as principais etapas da obra, a execução previsão de início e percentual de execução. Portanto, do ponto de vista de execução não tinha nada sido iniciado. Pode-se verificar que em março de 2016, portanto, em dezembro de 2015 as obras não haviam sido atendidas, iniciadas. Então, ela preencheu aqueles dois requisitos da 680. O atendimento à terceira condição estabelecida na 680, licenciamento ambiental suspenso por ato do poder público também é verificado no presente caso. A interessada comprovou e o Estado do Paraná de fato pode ser considerado como caso emblemático em que o poder público por meio da publicação de sucessivos normativos suspendeu e limitou os procedimentos relativos ao licenciamento ambiental do empreendimento de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica no Estado do Paraná. De fato, o IAP publicou em 16 de abril de 2003 a portaria 052 que suspendeu a emissão de licenças ambientais no Estado por prazo indeterminado nos seguintes termos. O diretor-presidente do Instituto Ambiental do Paraná resolve, a partir desta data, suspender a emissão de licença ambiental, licença ambiental de instalação LI e licença ambiental de operação LIO pelo Instituto Ambiental do Paraná, atingindo todos os escritórios regionais desta autarquia por prazo indeterminado. Após uma série de atos posteriores, a portaria mencionada foi publicada a resolução conjunta SEMA e IAP a 05-2010 em 20 de 5 de 2010 com efeitos a partir de 1º de junho de 2010, retomando o processo da emissão de licenças ambientais no Pará. Atestou-se ainda a tempestividade do pedido da COVOL, tendo em vista que o pedido de recomposição do prazo foi protocolado na ANEL em 22 de dezembro de 2015 dentro da janela temporal de 90 dias prevista na 680 encerrada em 25 de dezembro de 2015. Finalmente, foi confirmada a validade da garantia aportada pela COVOL no titular da autorização ou outra exigência da 680. Sendo assim, procedeu-se a análise dos prazos de recomposição solicitados pela COVOL de 7 de agosto de 2003 até 12 de março de 2013 ou, alternativamente, entre 7 de agosto de 2003 e 3 de novembro de 2010 no caso da recomposição integral a ser reconhecida. A PCH com o VOL foi otorgada em 31 de março de 2006 durante a vigência da portaria IAP 120 de 2004 que condicionou o licenciamento ambiental de empreendimento de geração de energia elétrica à realização de avaliação ambiental estratégica e de execução do zoneamento ecológico e econômico pelo governo do estado do Paraná. Esse ato na prática manteve a suspensão dos processos de licenciamentos iniciados com a publicação da portaria IAP 052 de 2003. O termo da suspensão e análise dos processos de licenciamento do estado se deu com a publicação da resolução conjunta SEMA IAP número 005 2010 em 20 de 5 2010 com efeitos a partir de 1º de junho de 2010. Sendo assim, o prazo em que o presente processo de licenciamento ficou efetivamente suspenso durante a vigência da autórgula da PCH COVOL corresponde a 1.523 dias data em que o início da vigência da autórgula e o termo da suspensão da análise do processo de licenciamento pelo estado do planar conforme discriminado na tabela 2. A solicitação da COVOL para que a recomposição do prazo inclua o período anterior à autórgula do empreendimento não deve ser acatada visto que a resolução 680 prevê que a recomposição deve ocorrer ao longo do prazo original da autórgula. O agenda ainda solicita a recomposição do prazo entre a solicitação de adequação dos estudos feita pelo IAP em 24 de novembro de 2010 até 12 de março de 2013. Quando o processo de licenciamento da PCH COVOL foi redistribuído ao Grupo Especial de Licenciamento Ambiental de Curitiba conforme informado pela COVOL durante esse período houve ainda o extravio do relatório ambiental simplificado protocolado do IAP que foi comunicado ao agente em janeiro de 2013 que providenciou o protocolo de novo estudo ainda no mesmo mês contudo tais pleitos não devem ser considerados devido à impossibilidade de atribuí-los ao ato do poder público. A tabela 2 especifica o número de dias transcorridos entre a suspensão da emissão do licenciamento ambiental da licença ambiental e sua retomada ao Estado do Paraná e os efeitos produzidos neste caso. Então nós temos os atos causadores do impedimento início do processo de licenciamento da PCH São Jerônimo publicação da resolução 496 COVOL geração em 11 e 12 de 2002 publicação da portaria IAP 052 em 16 de abril de 2003 publicação da portaria IAP 63 suspendendo a emissão de todas as licenças ambientais em 5 de março de 2003 publicação da portaria 76 suspendida da LP já emitida pelo IAP além do processo de emissão da LP e LO em 14 de maio de 2003 publicação da portaria IAP 042 que revoga a portaria 076 em 6 de fevereiro de 2004 publicação da portaria IAP 120 condicionando licenciamento ambiental de empreendimento de geração de energia hidroeletricização de avaliação ambiental em 15 de maio de 2004 publicação da resolução 496 2006 autorizando a COVOL geração de energia a explorar a PCH COVOL em 31 de março de 2006 e publicação da resolução conjunta 05 2010 que permitiu retomar o licenciamento ambiental no estado a partir de 1º de junho de 2006 portanto todo o item principal é essa publicação da 05 2010 isso corresponde a 15 223 dias que é o valor que nós estamos reconhecendo de ampliação da outorga essa alta que é o cumprimento do cronograma de implantação da usina é uma responsabilidade exclusiva do empreendedor e faz parte dos riscos que são assumidos ao pleitear obter um outorga de autorização inclusive quanto a obtenção respectiva licenciamento ambiental não há que se questionar a responsabilidade do empreendedor nesse quesito a atribuição inerente ao papel que desempenha no setor elétrico quando a autorização barra otorgado como produtor independente conforme pode ser depreendido de sua definição no artigo 11º da lei 9.7495 a seguir transcrita assim o licenciamento ambiental deve ser providenciado por conta e risco do empreendedor no entanto no caso concreto o óbvio não ocorreu no processo normal do licenciamento ambiental mas sim por ato do órgão ambiental que inviabilizou não apenas este mas para qualquer outro empreendimento obtenção de licença ambiental pretendida assim no atraso da implantação da pch convoco pode ser enquadrado nos termos da educação 680 em seu artigo primeiro que estabelece a itatranscrita a seguir por fim destaca-se que não foram encontrados registros de inadimplência em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária nos sistemas de controle da fiscalização da ANEL também foi verificado que a composição da cadeia societária das empresas do consórcio está devidamente preenchida no sistema disponibilizado pela ANEL considerando o exposto acompanha a recomendação da STG em que a solicitação da recomposição do prazo do PCH como deve ser diferida então essas são as considerações que nós fazemos agora com relação à sustentação oral são três itens que foram colocados primeiro tirar de pauta a gente entendeu que não existia nenhum fato concreto e novo que não tivesse sido analisado pela SCG que ensejasse a necessidade de tirar de pauta outro aspecto que é considerado que foi colocado aí na sustentação oral é com relação à indicação de duas portarias de duas resoluções uma resolução da 0 a 05 e a 09 na resolução 05 aqui instaurou o processo que foi a partir de junho ela simplesmente estabelece a condição de a partir daquele momento fazer o licenciamento já na resolução 09 que é citada depois que é um prazo a posteriori de novembro que aí quando ele busca essa resolução a 09 ela não tem nada a ver com prazo ela simplesmente ela fez apenas corrigir os aspectos contrários do CONAMO quer dizer perceba que a primeira resolução que era o prazo anterior essa sim essa liberou todo o processo a segunda 9 que é que ele está pleiteando quer dizer mais desses 180 dias é no sentido essa não essa simplesmente ela reforçou a 05 mas fez uma uma análise contrária a um dispositivo do CONAMO a 23797 de modo a tornar o texto compatível quer dizer apenas uma adequação à resolução do CONAMO portanto não justifica essa questão e a outra questão é com relação ao processo de licenciamento isso fica muito claro isso a gente tem analisado junto aí com nos casos onde os empreendimentos já estão em implantação e que nesses casos existe um prazo até superior aos estados estabelecidos pelo CONAMO de licenciamento no caso específico aí é estadual não é federal e nós não temos acatado até porque trata-se de uma diligência proatividade do próprio agente no sentido de conseguir junto aos órgãos ambientais o licenciamento no prazo o menor possível e também não existe nos autos nenhuma documento que mostre essa proatividade do agente no sentido de tentar reduzir esses prazos ou seja nós não temos controle da informação caso que se ocorreu há já um certo tempo mesmo que nós estivéssemos aqui não julgando o prazo de autógrafo mas simplesmente o empreendimento em implantação as decisões que nós temos tomado com relação a esse aspecto de licenciamento ambiental é que isso aí faz parte do risco inerente do agente portanto nós estamos propondo acompanhando a posição da área de que realmente cabe uma ampliação do prazo de autógrafo e essa ampliação se dá naquele quantitativo de 523 dias que foram os itens que nós conseguimos à luz da análise do processo comprovar portanto o dispositivo é que diante do exposto que consta no processo 48.520 e 60 de 2003 51 voto pela emissão de resolução autorizativa com a minuta e anexa em favor da COVOL geração de energia elétrica limitada que visa recompor em 1523 dias o prazo de autógrafo da PCH COVOL localizado no município de Mangueirinha estado do Paraná é o voto em discussão em votação voto relator também voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretora então decidiu por recompor em 1523 dias o prazo de outorga da PCH COVOL localizada no município de Mangueirinha estado do Paraná próximo do Paraná do Paraná do Paraná do Paraná